Águas termais, trilhas, cachoeiras e até a rota do vinho. Você vai conhecer agora lugares paradisíacos que atraem turistas e geram muito emprego. Um mercado que movimenta, veja só, 5 bilhões de reais por ano. Aonde é isso? Num país reconhecido pelas belas praias, Goiás encontrou na natureza um caminho para vencer a crise e se destacar principalmente no turismo de natureza. Acompanhe com a gente agora a segunda reportagem da série especial. Trilhas com cachoeiras, resorts com piscinas de águas quentes e entre um passeio e outro, muitas comidas típicas e deliciosas. São roteiros como esses que atraem cada vez mais turistas a Goiás. De janeiro até setembro, foram 11 milhões de viagens no estado, 4% a mais que no mesmo período do ano passado. Hoje existe uma tendência mundial dessa procura do turismo de natureza. Caldas Novas é conhecida por ser a maior instância de águas quentes e com propriedades terapêuticas do Brasil. Aqui há hotéis de luxo, pousadas e parques aquáticos que estão entre os maiores da América Latina. São cerca de 150 mil leitos, quase 10 vezes mais que a capital, Goiânia. E os novos empreendimentos não param. Este empresário é dono de seis hotéis em Caldas Novas e vai inaugurar outros quatro nos próximos três anos. Caldas, a ocupação hoteleira, ela continua estável, ela fica na casa de torno de 60 a 70% anual. Já a Pirenópolis é famosa pelas águas geladas das mais de 100 cachoeiras que cercam a cidade colonial, tombada pelo patrimônio histórico. Todo ano, cerca de 500 mil turistas buscam refúgio nas piscinas naturais e nas trilhas de arvorismo. Por ter feito parte da Rota do Ouro, Pirenópolis conta com fazendas históricas, como esta mantida pela família do Irá, há mais de 40 anos. E o mais legal é que o visitante pode experimentar os sabores produzidos aqui no quintal. Toda essa mesa foi feita com produtos, são mais de 70 itens feitos aqui mesmo na fazenda. Tudo isso saiu aqui da terra? Tudo isso saiu aqui da terra, tudo produzido com frutas orgânicas, nosso leite, o cerrado e conseguindo fazer isso que transforme em uma mesa de degustação, uma brincadeira gastronômica. É realmente uma mesa digna de rei. E não é brincadeira, até a realeza britânica já esteve por aqui. Por sorte a gente teve uma inauguração pelo príncipe Filipe e abrimos com chavo de ouro. Só neste ano, o setor de turismo criou mais de 3 mil empregos em Goiás. O turismo é uma indústria sem chaminé, é uma indústria que não polui, é uma indústria que gera muito emprego, que circula muito dinheiro nas economias locais. Por isso, essa indústria, que é a principal indústria na França e que é a principal indústria em vários países do mundo, precisa ser cada vez mais estimulada aqui. O turismo deve movimentar 5 bilhões de reais neste ano em Goiás, um crescimento de quase 5% em relação a 2015. E novas rotas estão surgindo. Bem perto de Pirenópolis, em Cocalzinho de Goiás, despontam o roteiro do vinho. Isso mesmo, pode até parecer loucura. Mas Adriana e o marido decidiram há 12 anos montar uma vinícola que produz bebidas de alto padrão em pleno cerrado. Todo mundo achava, eu inclusive achava que era um projeto muito maluco do Marcelo, em querer plantar uva no cerrado. E bom, a gente começou a ver que isso não era tanta loucura, apesar de que ele já tinha se baseado em estudos, em pesquisa, não foi na escura que ele começou com esse projeto. Publicações especializadas colocaram os vinhos produzidos aqui entre os 5 melhores do Brasil. Goiás é assim, tem vinho de boa qualidade, natureza, água quente, cachoeiras, roteiros históricos, gastronomia e muitas opções para as crianças. Uma mistura que tem encantado turistas de todo o Brasil e do mundo.